Comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verás o livramento Sou eu o teu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei Obrigado por assistir